Sabrina Parlatore ou Ana Lélia. Claro que a gente sabe que as coisas acontecem nas uniões, mas tem de onde partiu. Acabei de fazer uma canção rapidamente que chama-se Terra, 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 gravada por Jane Dubocchi, só para te falar como que agora chegamos em Jane também. Eu estava me formando em secretariado e fui lá buscar meu diploma. Não foi o dia do diploma, foi um dia antes, o dia da comemoração. Não conta essa história não, não conta essa história não. Não conta essa história ainda não. Eu fiquei curioso nessa coisa da locutora de rádio e apresentadora de TV. Que história é essa, Márcia? É uma paixão, aliás, não é nem paixão, é amor mesmo. Eu gosto da comunicação. Se a música não tivesse me levado, Sérgio, a música me buscou mais forte. A música me levou.